No Cascavel JL Shopping, a cada R$ 150,00 você vai participar do Natal Premiado e concorre a um Fiat Argo zero quilômetro. Aqui na Tony Toys do Cascavel JL Shopping você encontra seus personagens favoritos e olha só, meninos e meninas, tem todos eles aqui. Com forte e qualidade você encontra aqui na Mr. Cat do Cascavel JL Shopping. Excelente opção de presente de Natal femininos e masculinos, calçados e bolsas. A quem disse perenício do Cascavel JL Shopping preparou opções de presentes incríveis para você presentear o seu amigo secreto. Os kits estão a partir de R$ 29,90. No Clube Melissa do Cascavel JL Shopping você encontra várias opções para presentear confortável e 100% plástico.